Gente, olha a máscara dela e de repente, pá, uma Louis Vuitton. E a RL no Japão, tu é pica. Eu não sou pica, eu sou chota, obrigada. Ai, gente, olha o óculos dela, que bonito, amigo. Deve ser caro também, deve ser tudo de marca. Deve ser tudo de marca, só.